Boa tarde, meu nome é Roberto Storti, eu sou médio umbandista do centro em Arasatuba chamado Centro Obreiros do Caminho, André Luiz e Pai Oxalá, conhecido também como Centro da Nena. Hoje nós vamos falar sobre as finalidades dos amassis e banhos de erva, citado no livro Um Banda Pé no Chão, obra de Ramatiz, psicografada por Norberto Peixoto. Vou ler primeiro um pequeno trecho e depois a gente faz o comentário. O amassi é uma mistura de ervas maceradas acrescentada à água de cachoeira, que é devidamente magnetizada em ritual próprio na frente do congá, a fim de fortalecer o tônus mediúnico, facilitando as incorporações. A aplicação do sumo extraído das ervas se dá atrás do crânio, massageado na altura do bulbo haquidiano, diretamente numa linha vertical com a glândula pineal, centro psíquico de recepção da mediunidade que está diretamente ligado ao chakra coronário. Chakra aqui de cima. Existem terreiros de Umbanda que não fazem amassi, alegando que os espíritas manifestam espíritos e os dispensam. Essa comparação é estapafúrdia e sem nenhum fundamento, provavelmente oriundo do ranço preconceituoso dos espíritas por todo e qualquer tipo de ritual. Sabemos, inclusive, que existem terreiros onde não se pode acender nem mesmo uma vela. Outros dispensam os pontos, os pontos cantados, bastando a concentração do médium. Se fosse um jogo de encaixar, tais posturas seriam como querer colocar um triângulo no buraco de um quadrado. Temos que ter claro que o médium espírita, ao contrário do médium que labuta na Umbanda, não trabalha com desmanche de pesados fluidos do astral inferior, não desintegra campos de força magnético sustentado pelos despachos feitos com sangue e animais sacrificados, nem serve de escudo fluídico das energias jogadas para consulentes que procuram os terreiros. Veja bem, toda vez que atendemos os médios incorporados, atendemos um consulente, você não sabe o que ele está trazendo, vamos dizer assim, de energia, como é que está seu campo vibracional, como é que trouxe as energias para dentro do congá. Energias essas que por mais precaução, através de guiada, através da roupa branca, através dos preceitos da Umbanda, mesmo assim, essas energias acabam impregnando o nosso perispírito. O que é impregnar? Ela gruda. E os diversos trabalhos, o que vai acontecendo? Vai havendo um certo desgaste do médium, tanto na parte do amassi como o chamado ponto de fogo. No mínimo, duas vezes ao ano, é utilizado para que seja, vamos dizer assim, retirado todas essas energias, propriamente ditas, essas energias que são captadas quando você está, através da sua entidade, atendendo a um consulente, através do passe, através da conversa, enfim. Temos de ter claro que o médium espírita, do contrário, médium que labuta na Umbanda, não trabalha com o desmanche pesado do astral inferior. O que significa não trabalha com o desmanche de pesado fluido do astral inferior? São os fluidos que são trazidos por esses irmãos. Vamos dizer que houve um trabalho e, através da sintonia do consulente, a recepção dele, vamos dizer assim, ficou vinculada a esse trabalho. Ou seja, ele deu abertura da sua sintonia, da sua vibração e acabou captando. Ele estava apto a estar recebendo essas energias, através dos seus pensamentos, através das suas ações, etc. Quando o médium incorporado vai trabalhar trabalhar com a pessoa e retira essas energias como se fosse uma... na Umbanda, a gente dá o seguinte nome de transferência, né? Você fez uma retirada daquela energia. Isso nada mais é da energia que estava no consulente e passa agora para o médium. é lógico que numa menor escala, porque a grande maioria foi freada pelo uso da guia, pelo uso da roupa branca, pela própria entidade, o campo vibracional da entidade, mas alguma coisa você acaba ficando à mercê, vamos dizer assim. E o constante atendimento, o constante contato com essas forças acabam minando o médium, deixando o médium com a sua vibração baixa. Por mais que ele consiga se concentrar, etc., etc., ele está com o corpo, vamos dizer assim, sujo de energias que foram captadas, que foram retiradas. E não é simples assim. O pessoal fala que o médium tem que sair da casa melhor do que chegou. Normalmente ocorre isso. Ele sai mais disposto, porém, esses lixos, esses lixos tóxicos, eles são retirados quando você, dormindo, através do desdobramento, você é levado para locais para ser feita a limpeza, através da sua própria, a sua própria melhora íntima, vai se desprendendo magneticamente essas energias, e através do banho do amassi, e através dos chamados pontos de fogo. Então, há sim a necessidade desse ritual, é uma ritualística utilizada na Umbanda, para acabar de limpar. É como se fosse o chamado banho de descarrego que você toma para se preparar para um evento. Salve, Yansan! Salve! Que essas chuvas tragam-nos paz e sabedoria. E, então, recapitulando, essas energias, elas só vão sair, só vão ser retiradas, realmente, quando dessa ritualística, um ponto de fogo, um amassi, tá? lá na frente, nos últimos meses do ano, tem o chamado banho de baluae, que seriam as... o banho da pipoca, né? Que é utilizado para cura. Todas essas ritualísticas, nada mais é do que harmonizar, tirar todos esses lixos tóxicos que o... que o... que o... que o médium acabou, vamos dizer assim, é... através da sua... da sua incorporação, através do atendimento, acabou é... se magnetizando, se... é... se intoxicando com esses lixos. e... e... somente através de uma limpeza profunda, digamos assim, um ritual litúrgico, tá? que existe através do amassi, através do ponto de fogo, é que vai é... realmente eliminar essas... essas energias, ok? Meu nome é Roberto Storti, o meu Saravá fraterno, espero tê-los podido elucidar mais essa questão.